A proposta do curso é discutir o conceito de arquivo. A fotografia pode ser considerada um arquivo de informação, ela carrega dentro dela uma informação. E por mais que essa digitalização seja já um processo não mais tão recente, a gente considera importante discutir de onde vem e para onde vai o arquivo. Seja ele um arquivo fotográfico em uma caixa de sapato na sua casa, seja ele o seu arquivo fotográfico no HD do computador, seja ele o arquivo histórico de uma cidade, de um estado. O que a gente quer trabalhar são estratégias artísticas de interpretação desse arquivo. Esse curso se destina principalmente a pessoas ligadas ao meio da arte e da fotografia. E talvez do jornalismo, da literatura, porque ele tem um espectro bem amplo e não pressupõe que a pessoa tenha muito conhecimento técnico. A ideia é justamente explorar o potencial desses arquivos, desses acervos que já existem para construir uma narrativa. Então a gente vai começar do zero a desenvolver uma história a partir de material que já foi produzido, que já foi captado. Então, a partir, como eu falei, de fotografias de arquivo antigas, impressas em papel, a partir de fotografias digitais que estão no HD, na internet, a partir de vídeos, a partir de arquivo histórico. Isso, a dinâmica do grupo é que vai definir. Para ajudar nessa parte mais prática, a gente ainda vai ter quatro encontros com profissionais de áreas afins. Então, por exemplo, um editor de fotografia, um designer, uma produtora cultural. São pessoas que vão ajudar a viabilizar, a tornar o projeto algo palpável. A gente vai colocar, talvez, os pés no chão e transformar aquela discussão toda que a gente vai levar meses para fazer em algo, em um produto mesmo. As pessoas vão vir aqui para conversar também, para dar essa dimensão prática do projeto, para que a gente consiga, até, se possível, levar ele adiante, levar ele, transformar ele num produto de verdade, num produto, inclusive, comercialmente viável. Isso a gente vai pensar durante todas essas estratégias, tanto da narrativa, da construção da narrativa, da pesquisa de acervo e da construção de um produto final, vão ser temas que a gente vai discutir o tempo todo até chegar no final com esse produto.